A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diz ele, diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar. E sim, trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém. E sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, dê certo que há de sofrer as arremetidas do mal. E conclui o bem, dê certo, plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço. E até o próximo podcast Café com o Espiritismo.